Música A gente vai cortar a cara do filho da puta que me deu A garrafada ou seja lá o que tem semana passada Eu não tenho mais compaixão Que hoje o dia não é mais uma questão de ambição Toda vez que eu saio de casa eu já tiro um peso A gente é menos, mas não é de vantagem, a gente é maníaco A maníaco Caso contra a insanidade me domina Cada instante você se torna a próxima vítima lógica Não tenha vergonha se esperar pelo que vier Filho da puta você pode correr, mas não pode se esconder Ficará até quando eu ver você Se prepare, não me aguarde, não espere que minhas atitudes sejam boas Corre, pedir ajuda pra próxima pessoa Tomara que isso não seja à doa Eu não sou uma boa pessoa, não sou um bom amigo Não se envolva comigo, você não quer correr Não risco, admito, eu tenho um pequeno Eu não consigo controlá-lo Não me aguarde, tenta procurar ter passado Mesmo depois ainda perto de mim Eu não tô ao fim De ficar perto de alguém Porra, bem silêncio Pro meu e pro seu bem também Eu quero ficar isolado Me deixe sozinho Eu tô perturbado Filho da puta Gosta de me chamar de louco Mas eu ainda sou um pouco melhor do que você Por fazer custar meu poder mentalmente Fude louco, os que é perto pra morrer Eu cuido com a lema na boa noite Fui ao trabalho então Apurou no que a família inteira pra gormir Se quiser poder minha criançada Não vai amorrecer Outra morte não tira férias Meu download do nose Se não vai gostar se manifesta em um Seu mais todo dia fronésia Fonésia 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 Legenda por Sônia Ruberti